Já começou o horário de verão no sul e sudeste do país, mas preste muita atenção É que a Globo Nordeste, como aqui não tem isso não, pensando em mim, pensando em você Muda pouco a programação, depois do METV, segunda edição Vem logo o Jornal Nacional, trazendo mais regular informação Às sete e meia da noite E quando acaba o Jornal Nacional, a mudança se repete Vem o trazer alegria e emoção, da sua novela das sete E o restante da programação, fique tranquilo, despreocupado É tudo do mesmo jeito que você tá acostumado Mas aos domingos eu vou lhe dizer, tudo começa uma hora mais cedo Fique ligado pra não esquecer Rede Globo Nordeste, ligado em você Fique ligado pra não esquecer Fique ligado pra não esquecer Fique ligado pra não esquecer